Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. É bem possível que você já ouviu essa reprogramação, se você conhece há algum tempo. Essa reprogramação, acho que no momento que eu estou fazendo aqui esse vídeo, ela tem um pouco mais de 600 mil visualizações. Essa reprogramação, ela originou dessa que eu normalmente comento, foi a minha primeira técnica de reprogramação mental. Foi escrever essa frase em um papelzinho e em uma época que ainda era de escassez, repetir isso para mim. Qual que é a ideia dessa frase? Mostrar que, na verdade nem mostrar, é lembrar uma coisa que eu já sabia, uma coisa que eu já tinha aprendido, mas que a gente muitas vezes esquece, que Deus nunca nos deixa faltar nada. Lembrando, tudo aquilo que você acredita acontece, então se você acontece e nunca vai me faltar nada, essa vai ser a realidade. Essa reprogramação, ela é extremamente poderosa porque ela trabalha com algo que já está na sua mente, ela não é nenhuma reprogramação, é um fortalecimento de algo que já está na mente na maioria das pessoas. Claro, pessoas que fazem sentido falar em Deus e tudo mais, né? Para quem não faz sentido, não vai ter o efeito, porque aí já vai confrontar a crença que a pessoa tem. O objetivo aqui, o maior poder dela é exatamente não confrontar as crenças que a pessoa já tem, ok? Então eu resolvi fazer agora a versão 2.0. Eu estava até falando sobre isso com os treinadores mentais que a gente está formando, pessoas para potencializar, fazer algo nessa linha que eu faço. E eu estava falando com eles, falei, nossa, muita gente é tão beneficiado por essa reprogramação, mas às vezes eu fico até meio com vergonha dela, porque ela já faz tanto tempo, né? E o que eu sei hoje, a forma de fazer melhorou tanto, eu falo, nossa, às vezes eu fico até meio com vergonha, né? Então, por isso que eu resolvi fazer aqui a versão 2.0, beleza? O que que contém essa reprogramação? Então, a frase principal, né? Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Segunda, né? Que é uma passagem que tem essa pegada também, que é O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Uma linha parecida. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. E, ó, porque agora você tem total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, né? Então, essa pegada, essa reprogramação, ela tem essa pegada relacionada a Deus, né? A crenças, vamos dizer, crenças religiosas, vamos dizer assim, né? Não necessariamente religiosas, mas só para ficar mais fácil aqui para eu entender, né? Então, ela tem essa pegada, né? E a intenção dela é exatamente não confrontar, ok? Não confrontar. Ela é tão poderosa, o poder dela é exatamente porque não confronta algo que está na mente de quem está ouvindo. Beleza? Assim como as outras reprogramações, você pode adquirir essa reprogramação, caso você queira. Tem aqui o primeiro link na descrição do vídeo. Você, fazendo aqui a sua aquisição, você também recebe o e-book Mente Próspera na Prática. Esse e-book é vendido hoje a R$ 97,00. E a reprogramação que, nesses casos aqui, custa menor do que isso, né? Um valor menor do que isso, você adquirindo, você recebe também esse e-book, ok? Isso eu não sei até quanto tempo vai durar, se depois você ver que o e-book não está mais disponível, faz parte, né? Isso vai durar por algum tempo, ok? Se você quer uma solução mais completa, uma mudança completa de mentalidade, consequentemente resultados na sua vida, tem uma solução mais completa aqui também no segundo link da descrição, ok? Fique aí agora então com a reprogramação. Fique aí 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 Meu meu pastor Meu pastor Nada me faltará Tudo está bem Tudo está resolvido Simplesmente agradeço E fique em paz Por que agora você tem a total certeza De que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador por mim e agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada pode me faltar, tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador por mim e agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador por mim e agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador por mim e agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Tudo está bem, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Por que agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Porque agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Porque agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, tudo está resolvido, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz. Por que agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Porque agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltar. Por que agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, tudo está resolvido, tudo está resolvido, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz. Por que agora, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, sem total certeza, o Senhor é meu pastor, tudo está resolvido, tudo está resolvido, tudo está resolvido, tudo está resolvido. Tudo está resolvido, 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 tudo está resolvido. 1. Você tem a total certeza que foi de que Deus quer que você tenha dois prósperos e faltar. 2. Tudo está bem. Tudo está resolvido. 3. Simplesmente agradeço e fique em paz. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. 4. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 4. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. 5. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fique em paz. 5. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. 6. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 7. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. 6. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 7. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. 8. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fique em paz. 7. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. 8. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 8. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 7. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. 8. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fique em paz. 8. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. 8. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 9. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. 9. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. 10. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. 10. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. 9. Porque às vezes nada me faltará. 7. Porque às vezes quatro�� de minutes tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fique em paz. Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Você tem uma vida próspera e abundante, porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. O Senhor é meu pastor, nada pode faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique tranquilo. Por que agora você tenha total certeza que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. O Senhor é meu pastor, nada pode faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique tranquilo. Porque agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. Porque agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. O Senhor é meu pastor, nada pode faltar. O Senhor é meu pastor, nada pode faltar. O que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador na minha vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz. Oito, por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Oito, por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha, nada me faltará. Oito, por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Oito, por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora. Oito, por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha, nada me faltará. Oito, por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Oito, por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Oito, por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha, nada me faltará. Oito, por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Oito, por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha, nada me faltará. Oito, por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique questionado. Senhor, porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora. Tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fique em paz. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fique em paz. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Por quê? Por quê? Mas um excedente tranquilizador. Porque eu não vou te colocar em coração. Perfrapa e abundante. Definite só ela estudilador. E nun� Bali você tem a total certeza de que eu teria que cuidar das minhas necessidades. Mas vocêsнуam até a finalizar todas as minhas necessidades. Desde que na lateralidade partilhe. Bis primer, testou um excedente triumphal. Amém. 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 Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador com minha vida. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Sete. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fique em paz. Sete. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador por minha vida. O Senhor é meu pastor. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre uma vida próspera e abundante. Um excedente tranquilizador. Um excedente tranquilizador. Um excedente tranquilizador. Sete. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Sete. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Sete. 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 O Senhor é meu pastor, nada lhe faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. O Senhor é meu pastor, nada lhe faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porém agora você tem a total certeza que o Senhor é meu pastor. Nada me faltar. Tudo está bem. Tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha sete e nada vai faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido, sim que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. Agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha, nada vai faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique bem, porque agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. Agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeça e fique em paz. Porque agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha glória. Agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha um excedente tranquilizador e abundante. Agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeço de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Nada me faltar. Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeço e fique em paz. Porque agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em E agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante. Porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Tudo está bem, tudo está resolvido. Simplesmente agradeça e fique em paz. Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Por que agora você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que agora você tenha total certeza de que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? Por que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Por que agora você tenha total certeza de que Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em mim agora? Por que agora você tenha total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante? está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz, porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador, porque agora você tem a total certeza, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz, porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz, porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida, porque agora você tem a total certeza de que Deus está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz, porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz, porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, porque Deus satisfaz todas as minhas necessidades necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador em minha vida, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo está bem, tudo está resolvido, simplesmente agradeço e fique em paz, porque agora você tem a total certeza de que Deus quer que você tenha uma vida próspera e abundante, por quê?